Muito obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento todos os vereadores, as vereadoras, todos aqueles que nos veem e nos ouvem, pela televisão, pelo rádio. Uma boa tarde a todos. Eu já sabia, presidente, como eu era o último a falar no hall de oradores, que eu teria que tratar de assuntos que já tinham sido tratados pelos outros vereadores. Eu já sabia também, por conhecê-lo e bem, que o Anésio Imperador, quando manda alguma informação, ele não manda para um vereador só, ele manda para mais de um vereador. Ele me mandou as mesmíssimas informações que o vereador Meira já declinou aqui na sua fala. Por isso mesmo, eu tinha pedido ao Serginho Brum, se ele não fosse fazer uso da palavra, para que ele cedesse a vez, porque aí eu falaria mais cedo e teria oportunidade de falar primeiro. Não deu certo, porque agradeço ao Serginho, ele cedeu, mas a minha internet aqui acabou e eu tive que passar a usar aqui o 3G da Claro e conversar com todo mundo pelo telefone. Mas o Anésio Imperador é uma pessoa que ama Bauru profundamente. Ele já não mora em Bauru há muitos anos, mora em Dayatuba, uma belíssima cidade, por sinal, mas ele não desliga de Bauru, ele sabe mais de Bauru do que muito bauruense que fica aqui o tempo todo. Ele acompanha as coisas de Bauru. E ele mandou essas informações para a gente, porque chamou a atenção dele, ele já foi presidente do DAE, inclusive, não? O vereador Meira já comentou os números, não é? Mas eu queria só acrescentar aqui a classificação de Bauru, agora relativa a 2021, que diz respeito aos dados de 2019, é de 77 em 100. Nas 100 maiores cidades, Bauru está em 77. O detalhe é que no anterior, referente ao ano de 2020, Bauru estava em lugar 61. Ou seja, Bauru vem crescendo que nem rabo de cavalo, vem crescendo para baixo. 28 cidades paulistas estão nesse ranking. A pior, Bauru. A 28ª na classificação é Bauru. Então, isso mostra para nós o quê? Quando o DAE, quando foi publicado no jornal que o DAE ia cortar 15% do abastecimento, eu publiquei no grupo de vereadores que era impossível, né? Entra ano, sai ano e o problema continua. O desabastecimento continua. E o DAE está sempre estudando a solução. E eu disse lá, qualquer estudante que estudasse durante tanto tempo com a solução de um problema e não encontrasse, já tinha sido reprovado há muito tempo. A administração do DAE vem sendo reprovada há muito tempo. E aí vem a pergunta, qual é a solução? A solução é aquilo que nós tentarmos estudar sem nenhum tipo de reserva. Se a solução for privatizar o DAE, nós temos que partir para essa solução. Nós temos que partir para a solução que resolve o problema. Ah, mas e os funcionários do DAE? Se os funcionários do DAE forem competentes, quem assumir o DAE vai absorvê-los, assim como os funcionários da Fundação Educacional de Bauru foram absorvidos pelo Nesp e ninguém perdeu o emprego. Então, é preciso entender que, ah, mas o problema da tarifa, o coronel Mira mostrou algumas tarifas para os senhores. E vejam bem, eu sempre digo isso, a tarifa mais cara de água é aquela que a gente paga sem ter água. Se eu pagar e receber água, eu fico feliz. O problema é eu pagar e não receber água, não ter água. A água é essencial para a vida. A água faz falta. A água não pode ser dispensada em hipótese nem. Então, tem que haver uma solução para o DAE e o DAE tem que abrir mão de qualquer tipo de preconceito para analisar a solução do problema. Seja o que for, vamos buscar água no Tietê, vamos buscar água em outro Rio, vamos fazer o que for necessário. Mas nós não podemos ficar nessa situação com um desperdício de água aí, que é absurdo. Nós perdemos na distribuição 46% da água tratada que nós produzimos. Isso é um caos, é um absurdo total, uma incompetência total. Se nós formos capazes de fazer uma estação de tratamento há 60, quase 70 anos, por que não podemos fazer alguma coisa agora? O que tinha lá que não tem aqui? O que tinha lá, provavelmente, era gente com coragem de fazer um investimento, uma aplicação consciente em algo que resolveria. E resolveu por tanto tempo. Resolveu por mais de 50 anos. Não vai resolver para a vida inteira. A outra coisa que eu queria falar com os senhores, eu falei na explicação pessoal, a semana passada, eu não sei se prestar atenção, mas a deputada Valéria Bolsonaro protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, é o projeto de lei, anotem, 138, e ela está propondo mudanças na lei do Cerrado. A lei do Cerrado, anotem, é a 13.550, é a lei mais nova. Já diversas leis foram feitas, mas a mais nova é a 13.550. Ela está propondo modificações que são do interesse de Bauru. É uma das coisas que o bauruense mais reclama aqui, é a impossibilidade de expandir o distrito industrial, a impossibilidade de construir no Jardim Colonial Aberto, por causa do problema do Cerrado. Nós temos várias áreas na cidade aqui que estão impedindo o desenvolvimento e o progresso por conta da lei do Cerrado. É a chance que nós temos. A Acenac está debruçada nisso, está com uma equipe lá fazendo o estudo. Eu já enviei esse projeto dela a três especialistas nessa área pedindo sugestões para que a gente encaminhe para ela alguma coisa no sentido de melhorar o projeto dela, se for o caso. Então, senhores vereadores, debrucem-se sobre isso. Procurem o projeto 138 na Assembleia Legislativa e procurem a lei do Cerrado. Estudem as duas coisas, vejam o que é que a gente pode propor para melhorar ainda mais isso que está se querendo mexer agora. E para encerrar, eu também queria tocar no assunto da moção de apelo, dizendo o seguinte, eu não assinei a moção de apelo. E não assinei a moção de apelo por uma simples ação. E para explicar a minha razão, eu tenho que começar de novo pedindo desculpas. Pedindo desculpas a alguns vereadores, vereador, principalmente pastor Bira, por quem tenho especial apreço. Mas eu tenho que discordar de uma coisa. Foi dito aí que o pessoal não está sabendo interpretar. Leu, mas não conseguiu interpretar o que está escrito. Não é verdade. Infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte. Pensou-se em escrever uma coisa e escreveu-se outra. Esse é o problema. O que foi escrito, talvez não seja exatamente o que se queria escrever. Queria-se escrever, que recomendasse, que fizesse um estudo, etc. Mas é simples, pastor Bira. Eu não vou pedir para o senhor fazer isso, porque fica indelicado. Eu vou fazer isso. É só o senhor pegar o penúltimo parágrafo. Está escrito assim. Levando-se em conta o aumento dos casos de infecção de Covid-19 em nosso município, seria de extrema importância que o município que apresentar uma síndrome gripal, se dirija a uma unidade básica de saúde e o médico receite o tratamento precoce, pastor. A moção está determinando que o médico receite o tratamento precoce. Nós não podemos fazer isso. Isso viola um dos princípios mais básicos da medicina, que é a autonomia do médico em escolher o tratamento. O médico é responsável pelo paciente. O que acontecer com o paciente é a responsabilidade do médico. Eu não posso obrigar o médico a receitar um medicamento que ele não quer receitar. Se perguntarem para mim se eu precisasse de um tratamento precoce, eu pediria ao médico. Receita para mim azitromicina, receita hidroxicloroquina. Eu, eu, Zé Roberto, eu pediria isso. Mas eu não posso obrigar o médico a fazer isso com qualquer outra pessoa. Entende? Por quê? Porque se os senhores receberem, o nosso querido Guilherme Leu aí, né? Recebeu o material. Se nós recebemos 20, 20 publicações, 10 são a favor e 10 são contra. Não há unanimidade, eles não conseguem chegar a um acordo. Então não é possível forçar, não é possível obrigar. Se essa moção apenas dissesse para a prefeita, coloque na rede municipal de saúde, coloque no local onde se pega na farmácia municipal, coloque esses medicamentos, porque se algum médico da rede municipal resolver entender de receitar, aí sim o munícipe vai lá e vai encontrar o medicamento. Então nós temos que ter o medicamento, sim, mas esperar que o médico decida se ele quer recomendar esse medicamento ou não. Nesses termos, eu assinaria a moção. Fora desses termos, eu não posso assinar a moção. Espero que compreendam, porque infelizmente, lamentavelmente, contra o que estão dizendo, né? Estamos sim determinando aos médicos como eles devem tratar os pacientes. Era isso, muito obrigado pela atenção.